Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo iniciando aqui com essa linda F4000, muito bonita, a pintura toda uniforme, como vocês podem ver aí gente, roda muito bonita, a carroceria está toda inteira gente, toda extra mesmo, vou falar aqui com o amigo, vem aqui amigão, eu falo com quem? Com o Adriano Olha lá, dê um alô para o povo aí, pode ficar aqui mesmo Adriano, fica aqui mesmo Sigam o amigo no Youtube, olha que ano é esse F4000? 80 Ano 80 né? Motor MWM, 226 de 4 marchas, original 4 marchas original, toda revisada? Toda revisada, eu arranquei os pneus, fiz tudo o que precisava de fazer, de rolamento, de lubrificação, as trocas de óleo está tudo feita E a pedida? É 45 mil A pedida é 45 mil, mas você pode chorar um pouquinho e chegar no que você quer Vamos lá, vamos mostrar, eu vou mostrar aqui o interno aqui da carroceria, tá gente? Da cabine, vou mostrar a carroceria em cima também, vamos lá gente Então, vamos passar logo o contato aqui Adriano, tudo bem Adriano, vamos passar logo o contato aí Adriano, por pouco 95, 95, 95, 6, 6, 5, 4, 17 DDD? 81 Repete Adriano DDD 81, 95, 6, 6, 5, 4, 17 Falar com o Adriano Olha aqui gente, o piso aqui do carro, tá todo forradozinho o piso O banco aqui, tá inteiro Aqui ó, pintura toda uniforme gente Aqui ó, carroceria aqui, vocês já Cabina aqui, vocês já estão vendo aqui ó, o teto aqui ó Interno O teto interno, vamos mostrar o teto no externo também Daqui a pouco, vamos mostrar aqui o motor Vou fechar aqui A batida da porta tá boa Oi? Não tem borracha nova Borracha nova na porta viu gente Aqui ó Tá revisada viu gente O motor Tudo revisado, freio tudo viu gente É informação aqui do proprietário E os óleos tudo trocados Aqui o outro lado daqui Pode baixar ali Adriano Eu vou mostrar agora A carroceria Aqui gente, os pneus aqui ó Vou focar um pouco pra vocês Pneu tá bom Dá pra rodar bastante Aqui ó Ó, os pneus aqui traseiros Você ainda vai rodar bastante com esses pneus Pronto, agora eu vou dar um giro aqui mostrando A carroceria A placa Mercosul A placa Mercosul já viu Vamos mostrar aqui a carroceria Madeira toda boa Todo uniforme a madeira Toda inteira Estepe ali Tá com estepe Pronto, deu o giro aqui Como vocês podem ver A carroceria aqui Toda Inteira Vamos subir aqui Vamos mostrar em cima Mostrar aqui Vamos mostrar o teto ali também Da cabine Aqui gente Já em cima aqui ó A carroceria Como vocês podem ver aqui O piso O piso está inteiro Vamos mostrar aqui ó O teto aqui Do externo da cabine Veja aqui ó Tá uniforme Então tá toda pronta Pra passar pro nome e sair andando né Viu gente Tá pronta aqui 300 reais né 2022 Pronto Entrega em dia viu gente Só você passar pro nome Tá ok Vamos descer aqui Então gente Então gente Vou ficando por aqui Os interessados aí Entra em contato aí Fala com a Adriana aí Tá gente Valeu Deixa aquele like E comenta aí no vídeo Liga aí E negocia aí Essa F4000 Tá muito bonita Valeu Até mais Até mais Tchau